Fala galera, chegou o spoiler completo do PK-XD galera e tudo vai mudar no PK É isso mesmo, pra quem participou da live plantão do PK-XD com mais de 8 horas de duração Foram os primeiros do Brasil a verem o spoiler Sim, porque contra uma live não tem como ser mais rápido, não tem como, contra a live não dá, é empatinho né Por isso que eu mostro tanto de lives, tá? E mas se você não viu o spoiler ou quer outro ponto de vista do spoiler, então vem pra cá, bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho E se você quer ser o primeiro do Brasil a ver o spoiler, né, sempre, então você nunca pode perder aí Esperando a atualização ou o spoiler do PK Yes, Filipinho, esse mesmo, Filipinho Bom pessoal, eu vou resumir agora o e-mail, beleza? Bom, primeiro galera, esse aqui é um dos cartões postais que o Robozão fez para convidar a galera aí pra jogar PK-XD Pra festa dele, né? Gente, basicamente eu acho que o PK-XD vai ser, digamos, reinaugurado, sabe? Vai ser tão formatado, vai ser tão mudado, tão modificado E realmente vai ter uma outra estrutura, tem uma outra imagem que eu vou mostrar E vai ser tudo realmente muito, digamos, diferente, tá? Bom, estando aqui na frente do Robozão, uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte Realmente era o Glitch que tava assustando o Robozão, ok? O Robozão ficou assustado, ficou com medo de ninguém vir pra essa festa de inauguração Festa de aniversário do PK e tudo mais Por causa do Glitch, o Glitch que contou pro Robozão, né? Na história, que ninguém viria Mas na verdade é mentira, né? A galera aí fez vídeos falando que vai pra festa do Robozão sim O Glitch fugiu Sim, o Glitch saiu correndo aí, né? Com medo, não se sabe se um dia vai voltar ou não Diz se é gospel de Grofri, hein? Beleza? Mas essa figura misteriosa sumiu Sumiu mesmo? Pera aí, o spoiler fala que sumiu Mas deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu ver se tem Glitch Será que já sumiu mesmo daqui? Vamos ver Não, o Glitch existe, hein? Vamos ver Ó, pelo menos tá aqui Mas na história do spoiler falou que sumiu Será que vai desaparecer o cadastro do Glitch também? Eu acho que não Eu também acho que não Acho que ele vai voltar, na verdade Beleza, agora a próxima imagem é impactante, hein? Olha como que vai ser, galera A estrutura do PKXD Cara, esse robôzão Dá com a textura antiga dele Ah, você acha que... Ah, tá, entendi Ah, mas só que ele ainda tá com esse negócio arcade aí Ele ainda tá jogando A única diferença é que ele tá com a textura antiga Entendi Ó, vocês podem ver que vai mudar tudo, né, Felipinho? Né, ó Ó, parece que o pet shop vem pra cá Tá vendo? Que não é a ponta da orelha do pet shop isso aqui? É É, né? E daí também tem as cachoeiras que a gente viu na imagem, né? E aí tem a rua E daí tem a rua E olha, galera, então tipo... Mano, tipo, parece que o robôzão vai estar numa ilha só dele, né? Nossa, que carona Qual é? E o que esse menino tá segurando aqui? É... O pop selfie, né? Agora, isso aqui é uma nova roupa, né? A galera da live falou que é uma nova roupa Não, é uma nova roupa Uma nova roupa, né? Então tá, ó Bem-vindos ao próximo nível Tá escrito em inglês Nossa, eu tinha visto um falando que a orelha do pet shop tá ali na live Mas eu não vi Entendi Tá, beleza Só que daí Só que daí no final do e-mail Diz assim, ó É... Agora é só aguardar essa grande surpresa do robôzão chegar Para explorar e conhecer todos os cantinhos deste novo nível de diversão O que mais você acha que vamos ter de novidades no PKXD? Talvez uma nova ilha Lugares escondidos Cara, o final desse e-mail me deixou intrigado Eu acho que além de toda a reformulação do PK Vai ter uma nova ilha e vai ter lugares escondidos para a gente explorar Ou será que isso... Aqui, ó Next level Será que a gente vai ter que evoluir de nível para aparecer a nova ilha e lugares escondidos? Pode ser, né? Ou fazer algumas missões bem específicas para poder liberar mais lugares para a gente jogar Olha que legal Gente, eu estou encantado com este mega spoiler Eu quero a opinião de vocês Lembrando que quem participou da nossa live foram os primeiros do Brasil a ver, hein? Então vamos lá Nunca perca uma live de plantão no Solerão Joga Bota o like e se inscreva no canal Ativa o sininho E vamos ver A gente não sabe ainda quando vai chegar a atualização Eu duvido que vai chegar no feriado, né? Então a partir de quinta-feira é que nós vamos começar a realmente ficar muito de olho Belezeira? Gente, ó Plantão não pode perder Tchau galera Tchau Música